Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não sobe nenhum vídeo novo no canal. Estamos hoje trazendo para vocês uma modificação que nós fizemos na nossa linha de bags para a bateria da Hi-Bag, a linha Protect Drum. Como vocês podem ver, o produto em si, ele continua praticamente o mesmo. Continua aqui com as suas características básicas e únicas no mercado, que é essa cinta aqui de segurança, que permite com que as alças sejam fixadas nela e isso dá muito mais durabilidade. Normalmente as alças de mão são fixadas diretamente no tecido da peça e isso acaba rompendo rápido. E essa alça aqui aumenta muito a durabilidade da bag. Fora isso, nós continuamos ainda com os nossos cursores duplo em todas as peças, com aqui a abertura para cadeado, que você pode estar adquirindo um cadeado e travando aqui a sua bag. Agora, a grande novidade, que além de tudo isso aí que vocês já conhecem, agora nós estamos colocando aqui os pezinhos, que antes não tinha, nós não fazíamos com esses pezinhos aqui. E atendendo aí pedido de alguns dos nossos clientes, a sugestão, nós estamos colocando o pezinho em todas as peças, que diminui o atrito da bag no chão e isso também dá muito mais durabilidade, né? Evita com que rompa o fundo aqui, embora seja um material muito resistente. Fora isso, o produto continua igual, tá? Forrado com nylon também, como vocês podem ver aqui, ó, ele é forrado com nylon. Ok? Nylon magnetado, que chama... Não é TNT, né? O TNT, conforme ele vai envelhecendo, dependendo da umidade do local, ele vai... Ele apodrece e esfarela. Esse nylon aqui é um nylon, né? Ele é um produto sintético também, não é de algodão igual ao TNT e dura muito. E é isso aí, pessoal. Esse aí é o nosso produto, a novidade que nós colocamos, essa pequena modificação que vai fazer uma grande diferença. Fora isso, tá tudo igual, né? Lembrando que todos os nossos tambores vêm com o suporte equipa alça tiracolo, que não está incluso. Mas você pode também estar pedindo o orçamento, de acordo com a quantidade de peça que você adquirir. Você pode estar levando também o kit de alça tiracolo, que é só engatar aqui e mandar bala, tá bom? Esse produto, pessoal, é um produto bem bacana, tem vendido demais. Que é um produto de custo-benefício muito bom, né? Levando em consideração a gente, comparando aí com as coisas que nós temos no mercado, as bags importadas. É uma bag muito em conta. É um produto muito bem acabado, como vocês podem ver. Muito bem feito. E com uma qualidade excelente que a High Bag traz para vocês. Beleza, pessoal? Aguardo aí a compra de vocês. Falando sobre as cores, nós temos toda preta, como vocês podem ver. E temos também ela preta com vermelho. Ela toda preta com alguns detalhes em vermelho. Que fica aí ao seu critério na hora da compra de escolher a cor que você quer. Nós vamos deixar na descrição um link de algum dos nossos canais de venda. Mercado Livre. Estamos também em alguns marketplaces. Estamos nas lojas americanas. Estamos nas casas Bahias. Nós temos bastante pontos aí. Nós vamos deixar alguns para vocês. E também, obviamente, nós temos... Vamos deixar nosso contato direto para quem quiser comprar diretamente conosco. Vai ficar aí abaixo o contato. Beleza, pessoal? Obrigado. Mais uma vez. Abraço a todos. Maqui breathes. E aí Legenda Adriana Zanotto